Boa noite Chico. Oi Fih. Chicão, como eu disse, né, eu tive uma Uiang em 2007, uma Uiang 150, que era um lixão, né, dava, parecia uma Suzuki. Ele adora Suzuki. Ela, ferrugem, só de ver água de longe, já dava ferrugem, e todo tipo de desgraça, tudo que tinha mais era pra dar pau, tinha contra-giros, né, E aí no tempo, o povo ria, ainda hoje, quando eu digo o que eu dizia, chupa, Honda 150. É mesmo, é mesmo, não tinha. É a CG 150 que tinha, uma miniturista. E é o seguinte, já se passaram 15 anos, né, 2007 pra cá, e eu tenho a mesma imagem, mesmo pensamento dessas motos aí, indianas, chinesas, e vai, vai. Que é assim, você vê as Honda, você vê as Honda, ela imita, não sei se pega, tá compactuando mesmo, questão tecnológica com a BMW, né, que é uma cópia descarada. É cópia mesmo. Assim como a Shinerai fez, cópia descarada da Honda e tal, e não adianta, velho, 15 anos, e você não vê um Shinerai da vida 150, 200 daquelas antigas rodando, do mesmo jeito da afra. Então, velho, se o cara gostou das Honda, vai pra original, vai lá pra BMW, se é pra se lascar, vai se lascar lá na BMW, até porque são motos pequenas, e motos por uso do dia a dia, entendeu? Eu não entendi no tempo, cabação, né, e queria pegar uma moto zero também, até pra ser cabaço, queria pegar uma moto zero pra não ter apurrinhação, mas aí deu no que deu. E aí, você vai pegar uma moto dessa que fica, tem que ver se tem uma peça intercambiável pra colocar, porque não vai ter peça pronta entrega, entendeu? Não adianta, não tem. E é isso, cara. Não sei se você, acho que você discorda totalmente. Não discordo. Mas é a minha opinião, não adianta. Pra mim, essas motos são tudo, pra mim, tudo lixo, 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 lixo. O negócio fica com as binárias mesmo, você, por menos que ofereça, por mais que ofereça menos, você não vai ter dor de cabeça. Desculpa aí o podcast, mas só continuando, só puxar mais uma perninha. Vai, vai. Como eu disse, como é moto de baixa cilindrada, então entende-se, óbvio, que é um moto do dia a dia, né? É como eu disse, a questão de reposição de peças, né, de desgaste natural. E até mesmo, vamos lá, a própria Honda, como você fala do motor 760, da obsolescência programada, né? Do motor da CG. Eu tenho como obsolescência programada toda a moto por completo, seja das ONT, da DAFRA, do que for que vem. Dessas outras bandas aí. Porque é questão do motor, entendeu? Do motor pra arrumar peça, pra fazer e tal. Porque você não vê essas motos mais rodando, como eu disse aí, como eu disse anteriormente. É por causa de tudo. Seja uma questão do motor, seja uma questão de chassi, de tudo, de material. Que eu vi a hora, pronto, a minha Wiyang naquele tempo, eu vi a hora partindo no meio. Aí você pode dizer, não, mas aquele tempo foi outro. Eu não vejo diferença hoje. Você vê que o Albertinho me conhece. Desculpa aí o podcast, cara. Não, não, Albertinho, é... Eu, eu... É, gente, eu não ia gongar porque eu fiquei muito curioso porque eu queria entender a linha de raciocínio do Albertinho. Albertinho me conhece, ele sabe que eu não concordo com ele. E eu vou relativizar, tá, gente? Eu vou relativizar mesmo. Vocês sabem que quando eu não gosto de relativização, eu falo, mas... Quando eu relativizo, vocês têm todo o direito de me criticar, porque eu vou relativizar agora. A situação mudou. Quinze anos atrás, você não pode comparar com agora. Não tem comparação, gente. Quinze anos atrás, uma moto, ela tinha mais qualidade quando se falava motos japonesas. E hoje, as mesmas motos... Até mesmo você pegar uma moto... Vamos lá, vamos pegar uma... Uma Hornet. De 2010. De 2012. Pronto. Que é aquela mais novinha. Compara com a CB650F. Não tem a mesma qualidade construtiva. Não tem. Nem a durabilidade. Pode ter certeza. Não tem. A Hornet tem uma qualidade construtiva melhor. E eu já expliquei isso. Quão mais antiga a moto é, parece que os materiais ficam... Os materiais têm melhor qualidade. Os materiais empregados na construção dessas motos são de maior qualidade. E quão mais nova a moto é, parece que as montadoras vão diminuindo a qualidade dos materiais empregados para poder melhorar os custos. Ou seja, diminuir os custos de produção. E aí a gente se ferra, porque a obsolescência programada diminui. Que é o tempo de vida útil da moto. Perceba. Quão mais nova a moto, parece que a durabilidade cai. E as motos antigas, a durabilidade é maior. Mas enfim. No caso das chinesas, a gente sabe que 15 anos atrás. Até pouco tempo. Até pouco antes. As motos eram uma porcaria mesmo. Porcaria. E eu vou dar exemplo até dos carros. Gente. Quem comprou carro da Hyundai. Há 15 anos atrás. Não teria coragem de comprar um carro da Hyundai hoje. E hoje a Hyundai e a Kia, que é a mesma coisa. Lá nos Estados Unidos eles estão líder de vendas. Nos Estados Unidos, galera. Estão vendendo carro. Bastante carro lá nos Estados Unidos. Então mudou muito a ideia do veículo asiático. E aqui no Brasil a gente teve muito trauma com Hyundai, com Kia. Com a própria Cherry. Quantas pessoas que tem trauma. Não, não quero saber. Mas está vendendo, gente. Melhorou a qualidade do produto. Por quê? Porque os chineses, eles entenderam que eles não podem vender porcaria por vender. Porque eles vão deixar de vender. Está aqui, ó. Celular chinês. Que está competindo com o celular americano. Quando a gente ia ver um negócio desse? Então, é o sinal desses tempos agora. Então, eu entendo que muitas pessoas como o Albertinho têm trauma. Mas, ó, a vida segue, fi. A vida segue. Se você ficar com esse trauma a vida inteira, você não vai comprar muita coisa. Porque, por exemplo, tem um monte de... Eu não estou falando do Albertinho agora, tá? Mas tem um monte de trouxa que fica falando... Ah, eu não vou comprar carro chinês. E tem um tracker. Tem um Onix. Esse Onix novo é chinês. Viu? Você. Não estou falando do Albertinho. Estou falando você, genérico. Que está me assistindo. Que fica aí... Ah, porque eu sou contra o chinês. Ah, haha. Chinês, comunista, desgraçado. Está usando um laptop da Lenovo. Está usando algum aparelho que é chinês. É legitimamente chinês. E aí compra um carro da Chevrolet. Ah, porque Chevrolet é americana. Ô, fi. Essa plataforma do Tracker e do Onix é chinesa. Desenvolvida na China. Então os tempos são outros. A gente tem que abrir um pouco a mente. Então assim... Teve cagada? Teve muita? Traumatizou? Albertinho é um cara traumatizado? Totalmente. Você vê que ele está aí traumatizado de guerra. Total. Então para ele não presta. Mas eu penso completamente diferente. Você vê como o trauma do Albertinho é tão profundo. Que ele falou o quê? É melhor ir para a BMW e se lascar na BMW. Quer dizer, se lascar não. Como é comprar a BMW? Aí você vê como ele está tão traumatizado. Porque ele não entendeu ou nem quis enxergar que toda a linha G310 é indiana. É fabricada pela TVS. Viu, Albertinho? É uma moto indiana. A linha G310 ER, a G310 GS e agora vai ter uma carenada, né? É indiana, cara. É fabricada pela TVS. É uma parceria da BMW com a TVS. E a Bajad, ela tem uma parceria com a Triumph. Para desenvolver motos de baixa cilindrada da Triumph. Bajad. É indiano. Então assim, cara, a gente tem que mudar. E aí, vamos lá. Vamos puxar para a Shinerai. A Shinerai fez um monte de cagada. Lançou a moto bosta alguns anos atrás. Inclusive uma das piores motos que eu já... Que eu nunca indiquei aqui. Que eu falei, piores motos. Jogar na ribanceira. Tacar fogo, jogar na ribanceira. A Bolt 250. Um lixo. Que eles... Tanto que a moto sumiu. Assim, tipo, eles nem querem mais lembrar dessa moto. De tão lixo que é. Bolt 250. Quem comprou essa moto sabe que é um lixo. O que agora a Shinerai está fazendo? Está tentando limpar essas cagadas que eles fizeram. Trazendo boas motos. A Jeff 150. SHI 175. Então eles estão trazendo produtos para poder limpar. E realmente produto com qualidade. Agora, baixo custo. Não vai ter uma qualidade de uma moto japonesa. Uma qualidade de acabamento de uma moto japonesa. Mas vai ter pelo menos durabilidade. Então, essas marcas, para se manter, as marcas chinesas e asiáticas, indianas, chinesas, elas precisam melhorar a qualidade. Os tempos são outros. Se a gente ficar só com esse raciocínio das binárias. Ó galera, o Brasil não vai mudar. A gente vai continuar na bosta. E ó. As motos da Yamaha, principalmente Lander, está caindo a qualidade. E as motos da Honda, não todas, mas algumas, estão caindo de qualidade. Tá? Por quê? Para poder maximizar lucro. Então eles diminuem o custo de produção, colocam material vagabundo. E é isso que está acontecendo. Tá? E essas coisas mudam. Pode ser que você, daqui a alguns anos, poucos anos, compre uma moto chinesa, tipo Benelli, tipo CFMoto. E diga assim, cara, moto é CFMoto. Moto é Benelli, cara. É melhor do que uma CB500X. E é. E é. Pena que a gente não tem essas motos aqui. Mas enfim. Está aí essa opinião do Albertinho. Eu discordo totalmente. Eu acho que a gente tem que estar com... Tem que cobrar das marcas. Tem que observar sim. Toda marca tem produto bosta. Toda marca tem produto bom. Agora, tem marcas que não aprenderam com o passado. E tem marcas que estão aprendendo. Tá? A gente tem que estar observando. Agora, simplesmente colocar tudo no mesmo balaio. Olhar para 15 anos e achar que está tudo igual. Não, não está. O mercado mudou. Muita coisa mudou. Tá? Muita coisa mudou. E a gente precisa evoluir junto com o mercado. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Música 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 Legenda Adriana Zanotto